Demorei a aparecer, por quê? Porque eu tava escolhendo as peças e assim, tem coisas novas, bastante novidade. Tem lookinho de verão, né? Pra as minhas maravilhosas que moram na região que faz calor o ano inteiro. E também temos composições de looks maravilhosas que eu já montei aqui, então fiquem comigo, tá? Vamos lembrar, gente, do cupom? O cupom tá valendo no aplicativo, que é o Fran App. Vocês têm 5% sem valor mínimo. Qualquer coisa que vocês comprarem, vocês já vão estar ganhando um desconto, tá? Então, vamos começar esse provador de hoje? Simbora! Antes de começar, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu encontrei aqui. Eu procurando as coisas aí, um momento eu olhei pra cima, né? Naquelas prateleiras que ficam em cima das araras. Encontrei, gente, uma bolsa jeans. Olha isso. Esse tie-dye do jeans claro com jeans escuro, que dá super pra substituir a minha. Olha que linda. Deixa eu ver o preço dela, gente. Peraí. R$139,90. Ela tem no site a correntinha dela aqui, ó. É azul com prateado. Pode encurtar a alça também e usar a cintura espaçada. Se você quiser reproduzir esse look, gente, ó, tem a bolsinha, tá? Estão preparadas para este conjunto, gente? Com mix de estampa, com esse fundo aqui da calça de verde bandeira que eu amo. E olha o contraste que deu. Eu acho que são mamões, gente. Mamão, me corriso aí, tá? Fruta, tem folhagem também, cintura alta. Ó, bolsinho. Pantalona, eu gosto muito desse modelo porque disfarça aqui o quadril. Deixa eu deixar pra vocês a parte de trás. Gente, vestiu muito bem. A blusa tem um decote maravilhoso, vê, ó. Eu amo esse modelinho de manga-morcego. Também tem, ó, elástico no punho. Isso é bacana que você consegue ajustar. E essa amarraçãozinha aqui na frente. Gente, a calça, eu achei a modelagem dela grande, tá? Peguei a 42 e ficou, tipo, muito, muito grande. A 40, ó, ficou certinha. Vestiu muito bem. Tô com aquela sandalinha, ó, rasteira da... Que é Vários, inspiração, da Hermes. E eu coloquei essa bolsinha marrom que tá... Ela tá na promoção pra combinar com ela. Ó, pra combinar. Ela é um tomzinho, gente, de caramelo. Deixa eu mostrar pra vocês. O tamanho que eu tô usando é o 38. Ficou certinho no meu pé. Deixa eu ver só esse preço. R$79,90, gente. A bolsa tá na promoção. R$99,90. Eu peguei essa aqui, caramelo. Eu queria até pegar uma outra. De repente, ó, você pode colocar uma rosa pink. Também vai ficar super bacana. É só repetir, né, a cor dos acessórios que tem na estampa. E eu adorei, gente, ó. Mexeu super bem. A blusa tamanho M, tá? Eu não desconstruí esse vestido, não, né, gente? Ele é super romântico. Desde a estampa, ó, cheia de coração. O fit dele também, ó. Olha esse detalhe aqui em cima, gente. Tem um frufruzinho e tule mais transparente. Ele é todo de tule, mas aqui, ó, não tem forro. Só essa parte aqui até embaixo, ó. Modelinho midi. Ele tem, olha, esses babadinhos. Tá vendo? Na verdade, é um babado só no barrado. E tem também esse detalhe aqui na ponteira. Elástico. Excelente vestibilidade, né, gente? Comforto. Dá pra usar aí com um escarpão, uma sandália alta. Uma jaquetinha jeans, né? Fazendo uma proposta toda monocromática. Mas, gente, eu quis trazer peso, desconstruir. Vocês sabem que eu adoro fazer isso. Coloquei uma jaquetinha perfecta aqui. Aquela peça chave coringa que precisa ter no guarda-roupa. Inclusive, eu tenho essa jaqueta. E coloquei um woofer. Olha que lindo que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes aqui da jaqueta, ó. Ela tem essa textura aqui. E atrás é um tecido que estica, tá? O tamanho que eu peguei foi um G. Porque se você quiser colocar... Fazer sobreposição, né? Colocar com o casaco por baixo, super dá. Ó, tudo de ferragem dourada. Eu amei, gente. Eu gosto de fazer essa mistura. O detalhe ali do sapato, ele é prata. Mas aqui, ó. Mistura de banho. Dourado com prato. Acho que fica bem moderno. Agora vamos de alfaiataria nessa cor pink, puxando pro vermelho, gente. É um fúcsia. Tá lindo. Ó, a calça é uma mistura que eu senti aqui, tá, gente? Tem um linho na composição, mas também eu sinto que tem algodão. Vestiu super bem. A cintura alta. O tamanho dessa, gente, 42, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a parte de trás. Ó, pantalona. Era bem soltona. E, ó, ficou comprida, tá? Eu tenho 1,72 de altura, então pra quem é alta e tem dificuldade, que as calças sempre ficam ali pescando, ó, essa daqui tá perfeita, tá? E camisa branca que tem que ter no guarda-roupa. Essa daqui ficou super bacana porque ela é bem estenta, né, sabe? Traz uma informação de moda aqui. Fechei o último botão, né? Porque já que eu coloquei com colete... Que colete tá lindo? Ele ensarja. Tamanho M, gente, ó. Dá pra fechar, mesmo usando uma blusa por baixo. Mas eu decidi usar aberto. E a combinação do rosa com preto, que vocês sabem que eu amo. Ó, a mesma bolsa. Tô multiplicando aqui com o loafer também. Mas se quiser usar um escarpão, uma sandália alta, um tênis também, vai ficar super estiloso com aquela pegada high-low. Gente, dá muito pra ir pro trabalho. Ó, você vai estilosa pro trabalho, tá bom? E tá chegando também o filme da Barbie mês que vem. Então já vamos preparar uns lookinhos aí, Barbie core, pra ir pra estreia do filme, assistir o filme. É isso. Deixa eu agora trocar aqui, trazer outra opção de look pra vocês. Aproveitando a mesma calça, eu já tinha mostrado pra vocês essa blusa no provador. Acho que foi com uma opção com um shortinho preto ou uma saia preta. Daria pra colocar com calça preta ou até mesmo com essa calça, gente. Ó, porque tem aqui o coração bege, vermelho, rosa. E ela é linda. Tamanho dessa é M. Ela tem um elástico aqui, tá? E, gente, eu coloquei com escarpão dessa vez. Olha esse escarpão. Que coisa mais linda. Ó, deixa eu mostrar pra vocês de perto. Bico fino. Olha o salto triângulo. Eu achei mega confortável, tá? Peguei o tamanho 38. O preço dele, gente, R$159,90. Aí aqui você pode colocar, né, a sua bolsinha preta da sua preferência. E é isso, ó. Aqui é uma outra opção de look. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, gente, o que tem de novo aqui na Rene. Olha esse shortinho de tweed. Que coisa mais linda. Eu decidi, né, já que eu tava com essa mesma blusa. Eu falei, ah, por que não? Acho que ele fica bacana aqui também. Porque tem um detalhe rosa aqui da blusa. E ele, gente, é um short de alfaiataria. Tem um diferencial nele, que é esse detalhe de babadinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tem ali na lateral, na parte de trás também, igual na frente não tem. Mas olha isso aqui, gente. Os corações, tá vendo? Bem cara de a collection. Tá no DNA da marca ter esses coraçõezinhos, né? E tem o colete também que eu vou mostrar pra vocês. Decidi ficar com o tênizinho agora pra ficar com uma proposta casual. Aquilo que eu falo pra vocês. Ó, a blusa dá pra usar em várias ocasiões, né? Porque ela é bem versátil. Ó, o shortinho, a cintura alta. Eu peguei o tamanho 42. Coloquei por cima dessa blusa mesmo, mas olha isso. Olha que graça. Tem o colete pra combinar. Você pode usar com uma blusa também de gola alta. Lisa, por baixo, né? Agora no inverno. É... Preta. Eu amo preto com rosa. Você pode usar branca também. Pode usar bege. Off. Ó, que lindo, gente. Tamanho M. Eu amei. Já estamos prontíssimas, hein? Pra assistir o filme. Olha a opção de look rosa que tem aqui na Rene. Esse tênis eu sempre mostro pra vocês. Ele tamanho 38. Aquela peça versátil também pra ter no guarda-roupa. Eu vou colocar com uma outra blusa na parte de baixo, porque eu acho que vocês devem estar achando que tá com muita informação aqui. Então, peraí que eu vou só trocar rapidinho. Olha, com a blusa lisa. Essa daqui também é da A Collection. É aquele modelinho de algodão, gente. Olha essa manga. Bem bufante. Romântica também. Ó. Golinha arredondada. E aí você pode colocar aqui ou uma bota, ou aquele loafer que eu tava usando. Eu decidi ficar com o tênizinho. Mas vou colocar agora o colete pra vocês verem, tá? O tamanho dessa blusa aqui é M. O preço dela é R$99,90. Rapidamente, eu já fiz a troca aqui. Coloquei com o loafer. Tirei o tênizinho. E a bolsinha preta, gente. Olha isso. Eu amo, gente. Rosa com preto. Acho que combina super. E esse detalhe romântico foi quebrado com o quê? Com o loafer, gente. Desconstruir. Você deixa assim, sabe? O look estiloso. Bem moderninho. Descolado. Eu amo demais. Agora vamos aproveitar, né, gente? Pra multiplicar essas peças. Eu amo também rosa com jeans, ó. Que é o azul com rosa, né? O clássico. Gente, as calças daqui da Rene, da parte da collection. Todas estão... A maioria tá com pedraria, tá? Tá muito rica nos detalhes. Essa daqui é uma wide leg. Tô usando o tamanho 42. A lavagem dela bem escura. Agora, olha isso, gente. Olha esses detalhes. Tem aqui, ó, de coração. Vocês conseguem ver? E eu amei com esse coletinho. Dessa vez usei ele fechado. E olha aqui. O jeans, como deu um contraste no rosa e super combinou. Pra ficar descolado aí pra um lookzinho um dia. Coloquei com tênis. E arrematei com esse ócleo. E eu amei esse look, gente. Também tem muita minha cara. Deixa eu mostrar pra vocês a calça na parte de trás, ó. Tamanho 42. Eu só digo uma coisa pra vocês. Eu pirei. Com certeza vocês vão pirar com este look. Monocromático. Aquele tom clarinho. Que eu sou apaixonada. Ainda mais quando a gente tá com a pele bronzeada, né, gente? Colete. Tá super em alta. Pelo visto, vai ficar por muito tempo. Esse aqui é o modelo alfaiatado. Mas, gente, é na sarja. Ó, tecido de algodão. Super fresquinho também. Que veio pra combinar com essa calça maravilhosa. O wide leg. Aquela calça de shopping que a gente ama. Olha os detalhes, gente. Dos botões. São em brasão. Eu adorei esse colete que ele tem esse detalhezinho aqui de piquinho. A cintura da calça é alta. Já vou adiantar também que esta calça vestiu A44 em mim. 108 de quadril, né, gente? A 42 não fechou de jeito nenhum. Tem passante que quiser usar um cintinho. Não ficou transparente. Olha o bolso, gente. Olha isso. Alfaiatado na parte de trás. Lindo. Amei. Com o tênizinho ficou ótimo também. Ficou aquela proposta high-low. Eu já quero esse aqui também, gente. Essa bolsinha, eu tenho a preta dela. Eu já até mostrei pra vocês. Mas eu decidi colocar esse tom que ficou super chique, né? Se colocar sandália alta aqui também fica maravilhoso. Da série surtando com os modelos de calça daqui da Rene, gente. Essa da Marfino. Quem comprou o colete queria fazer o conjunto com a saia. Só que a saia esgotou imediatamente, né? Aí o colete entrou no site. Olha a calça, gente, que é do mesmo tecido do colete, a mesma cor. Linda. Ela é modelo reto, no linho. Marfino. É, Marfino. Tamanho 42, gente. Alfaiataria com bolso cargo. Com o coletinho ficou lindo. Só faltou a bolsinha aqui, né? Preste atenção, gente. Que calça mais maravilhosa. Eu quero também. Tá linda. Agora fiz uma proposta aqui street style porque eu tinha que trazer uma opção de look com essa jaqueta uva, gente. No PU, que tá a coisa mais linda também. Olha esses detalhes aqui dos botões. É todo no tom prata. Ela tem uma pegada utilitária. Tá? Ela ficou bem certinha aqui no meu ombro. E olha essa blusa canelada com essa mensagem aqui escrito Cape Town. Bom, é muito parecida com aquela minha da C&A, tá, gente? Que eu tenho a cinza, a branca e a preta. Então, se você tem essa blusa, fica perfeito aqui nessa composição de look, ó. Bem street, bem gringo. Só falta a bolsa aqui, ó. Vem com essa faixa, você pode amarrar. É como se fosse uma parca também, tá, gente? Você pode usar amarradinha ou deixar assim, soltinha, prendendo aqui na parte de trás, tá? A blusa, ela é linda. Ela tem um trançado na parte de trás. Eu peguei o tamanho M, tá, gente? Preço dela, deixa eu ver aqui pra vocês, R$69,90. Da parca. O preço da jaqueta, R$379,90. E eu peguei o tamanho M, tá, gente? M, porque aí dá pra usar fechadinha se quiser. Se bem que, ó, a M nem fecha aqui no meu quadril, porque eu tenho 108 de quadril. Mas eu não uso, gente. Eu uso aberta mesmo, porque eu acho que abertinha também ajuda a alongar a silhueta. Tá bom? É isso. Vamos para o próximo. Agora eu trouxe, gente, duas coisas que eu amo num look, que são as listras na vertical que alonga a silhueta e brilhos. Eu sou apaixonada por brilho. Gente, essa calça tá linda. Ela é reta, tá? Ó, cheia de aplicação. Vestiu super bem. Peguei tamanho 44, tá, gente? Ela tem um desfiadinho ali na barrinha dela. E eu coloquei com essa blusa que é novidade aqui na Blue Steel. Na Blue Steel, não, gente. Perdão. Marfino. Isso aqui é cara de marfino, né? Olha só o punho. Tem uma fenda e um laço. Achei ela muito interessante. E nesse tom de azulzinho, né, que tá usando muito, eu coloquei uma ponta pra dentro pra fazer mais estilo. Mas ela, gente, é um modelinho que tem um elástico na parte de trás que super deixa a cinturada. Então, se você quiser deixar ela solta, fica ótimo também. Vou até mostrar pra vocês como é que fica, ó. Aqui ela tem uma vista que esconde todo o botão. A gola bem interessante também dela. Ó, linda, linda. A calça tem um botão forrado. Eu amei essa calça. A sandalinha Vibes Hermes. A bolsa também. Poderia ser uma bolsa marrom, ó. Essa aqui é pequenininha. Ou uma bolsa grande também, aquela shopper. Fica super chique. Deixa eu mostrar a calça como é que vestiu. Perfeito. Agora a camisa eu vou soltar só pra vocês terem uma noção de como que ela é. Olha, gente. Tá vendo que ela não é aquele shape mais solto, sabe? É mais justinha porque ela dá essa cinturada por conta desse elástico que tem aqui, ó. Linda, né? Maravilhosa. algodão, frisquinha, tamanho M. Mais um look fresquinho. Gente, hoje no Rio de Janeiro tá quente. Ontem, anteontem, tava frio. Não é mais aquele frio de carioca, tá? 19, 20 graus. Agora hoje deve tá batendo uns 30 lá fora. Tô recebendo notificação aqui de vocês, ó. Aí, claro que eu tenho que trazer look fresquinho, gente. Esse macaquinho da Cortelli, hein? Aquela estampa atemporal que nunca sai de moda. E pra quem não curte muito mostrar aí os braços, olha esse. Ele tem uma manguinha mais ampla. Decote V, né? Que dá aquela alongada e valoriza bastante o colo. E vem, gente, com essa faixinha. Tem elástico, tá? Tem elástico aqui na parte de baixo. E ainda vem com essa faixinha pra você amarrar e dá aquela cinturada, mas com conforto. Peguei o tamanho G pra ficar soltinho, ó. E também mais compridinho, né, gente? Porque eu sou alta. Ó, a parte de trás, tenizinho pra ficar descolado e essa bolsa metalizada, porque metalizada tá super em alta. Ela dá pra usar daquele jeitinho ou assim, ó, transpassada. Tá vendo? Linda, gente, olha. Maravilhosa. Eu tenho a verde dela. Ela tem, se eu não me engano, na cor uva aqui na loja, mas eu amei essa prateada também, ó. Ficou bem descoladinho. E é isso, gente. Finalizei o provador de hoje. Gostaram da seleção? Da minha curadoria? Espero que sim, hein? Lembrando aí do cupom. É o Fran App. Direto no aplicativo, vocês garantem 5% sem valor mínimo. É isso. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um beijo e fui! Eu estava de saída e eu lembrei de uma coisa, gente. Olha só. Eu vou colocar o link pra vocês na sequência. Sendo que tem o link que vai pro site que vocês garantem 12% off acima de R$199 na primeira compra. Só que de vez em quando pega uma vez por mês pra cada CPF. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os links parametrizados, que são os links que vão direto pro site. Vocês tentam por lá pra vocês ganharem o melhor desconto. Se não funcionar, porque você já comprou esse mês, vá pro aplicativo que lá vocês garantem 5% acima de qualquer valor, gente. Sem valor mínimo.